O reconhecimento pela contribuição do primeiro presidente democrático sul-africano e o símbolo da reconciliação e unidade do país. Nelson Mandela já tem uma estátua no complexo da sede do governo sul-africano em Pretória. A imagem em bronze, com 9 metros de altura, vai ser inaugurada pelo presidente Jacob Zuma na segunda-feira, o dia da reconciliação. Depois da morte de Madiba, muitas pessoas têm confiança no futuro, mas há obstáculos. Este camaronês, radicado na África do Sul há 10 anos, afirma estar preocupado com a xenofobia que diz que começou quando o Mandela ainda estava vivo, mas sublinha-se que se arriscarem essa palavra, tudo vai ficar bem. Esta sul-africana afirma que é preciso um esforço coletivo para melhorar o país e que não gosta de pensar nos aspectos negativos ou nos piores cenários. Isso é o que os estrangeiros e muitas outras pessoas pensam, mas há que olhar em frente, sublinha. É também aqui que o corpo de Nelson Mandela, visitado por milhares de pessoas, está em Câmara Ardente desde quarta-feira. O herói da África do Sul e também do mundo vai ser enterrado no domingo em Kunu, na província do Cabo Oriental. plana. Obrigado.